Música Além da exposição de trabalhos acadêmicos, a programação da Jornada Acadêmica Integrada conta com um total de 28 palestras nos mais variados temas. Ministradas por professores e pesquisadores da UFSM, as apresentações oferecem novas oportunidades de troca, onde o ouvinte pode conhecer ainda mais o universo da pesquisa e da extensão. Eu vim trazer hoje para os alunos e para os demais funcionários também, professores que não deixam de ser funcionários também, conversar um pouco sobre a qualidade alimentar e o efeito que isso está reproduzindo na sociedade, na vida do dia a dia. E o que isso reflete no andar do dia a dia nessas pessoas, no sentido de trazer qualidade de saúde, saúde e não doença. As pessoas estão terceirizando muito o seu ato de alimentar correto e não dando a devida importância o que significa isso. E as pessoas, algumas estão buscando a ressignificação do ato de comer, que é comida de verdade, com o lema até 2020, 2030, da Organização Mundial da Saúde, mas as pessoas, em função do estilo de vida que elas aderiram para elas, ou que elas fizeram escolhas próprias, elas estão deixando de se alimentar adequadamente. Eu achei que os temas foram bem interessantes e eu tentei buscar alguns temas que estavam até um pouco além da educação física. E é interessante você ver alguém que realmente está inserido nesse contexto da nutrição, explicando realmente o que é bom, o que não é. E assim, ela soube trazer uma forma simples de a gente enxergar aquilo. A área da nutrição tem muito a ver com a minha área de educação física, porque uma coisa está ligada à outra. E hoje em dia, a questão da saúde, a qualidade de vida engloba. A atividade física e a alimentação saudável que vão gerar os outros fatores, como dormir bem, menos estresse. Então, acho que é uma área que futuramente me interessa. Eu sempre gostei da área da nutrição. Eu acho que é uma área muito ampla e que sempre vai estar em alta, porque as pessoas realmente estão comendo muito mal e elas estão tentando buscar comer melhor. Nesse ano, foi o primeiro ano que eu tive esse convite e eu acho extremamente importante esse momento. Se pensa em publicação de trabalho, você fica praticamente só isso. Eu acho que é um espaço de ampla discussão de vários fatores. Achei muito oportuno, parabenizo, quem organizou isso realmente é um espaço de discussão, de dar uma parada. E não ver somente assim, ah, não vai ter aula. Quem tem trabalho para apresentar, vai. Quem não tem, e aí? Eu acho que é um momento de parada, de reflexão realmente em todos os aspectos. Obrigado. 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 Obrigado.